A nora do presidente americano Donald Trump, Vanessa, foi levada para o hospital nesta segunda-feira depois de abrir um pacote suspeito contendo uma substância não identificada. A correspondência estava endereçada ao marido de Vanessa, Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente. A polícia informou que o pó foi submetido à análise, mas descartou qualquer perigo. A imprensa local indicou que o envelope continha um pó branco. A rede NBC News afirmou que Vanessa Trump, mãe de cinco filhos, foi levada para o hospital estritamente por precaução e que não há sinal de que alguém tenha sido ferido ou que a substância era perigosa. Donald Trump Jr. e seu irmão Eric Trump moram em Nova York e lideram o Império Imobiliário Familiar desde que seu pai chegou à Casa Branca em janeiro de 2017. Obrigado. Obrigado.